Banda Cidade na Farra E socando, sabor de pegada E jeito e com força e socando A minha boca tu não vai Eu me te arrago, bandida da Semprada, bota tudo e normalato Minha xereca é de mel Eu nem sentei, já tava bom Minha xereca é de mel Minha xereca é de mel Eu nem sentei, já tava bom Pois é soca, toca, dinha Que delícia, vai socar É soca, toca, dinha Que delícia, vai socar Dá no peito e o dedo O Hélito, parelhinha cabulosa É de mal, vai de mal, vai de mal É de mal, vai de mal, vai de mal É de mal, vai de mal, vai de mal Minha xereca é de boca Ali, xereca é de mel Eu nem sentei, já tava bom Pois é soca, toca, dinha Que delícia, vai socar Pois é soca, toca, dinha Que delícia, vai socar Pois é soca, toca, dinha Que delícia, vai socar Minha xereca é de mel Eu nem sentei, já tava bom Bianca, bebida e areia, paraíba Ai, pai Dona em farra Nenhum grafite Bebi da boca de mel Hoje vou te pegar Tá sem minha rapunzel Bandida sedutora Ela gosta do esquema Bota a pose No bandido Sempre tá roubando a cena Na tua boca Eu não quero E te amo E na tua boca Eu não quero E te amo Só vou te pegar De jeito Com força e solcando Só vou te pegar De jeito E com força e solcando Na minha boca Tu não vai Eu me te amo Bandida da quebrada Bota a pose No malato Minha xereca é de mel Eu não quero Evandro Gussale Evandro Gussale E a xereca é de mel Eu nem sentei, já tava bom Por que a xereca é de mel Eu nem sentei, já tava bom Quem ia mostrar Oh, parceiro Paulinho Ele está diminutando a pose O km PA Raiane Vitória Raiane Equipe o rei do piroque do bequinho Bado Moacir